Sugeriu dois assuntos quentíssimos sobre o Disney Plus no Brasil, exatamente começou a pré-venda do Disney Plus no Brasil, sim, você já pode assinar, já tem valores, tem tudo e blá 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 Se você assinar o Disney Plus agora até o dia 16 de novembro, exatamente um dia antes da estreia do Disney Plus aqui no Brasil, o valor anual dele vai ser R$237,90, aí tem um descontão muito grande porque os valores oficiais posteriores aos do dia 17 de novembro vai ter uma diferença, a mensalidade vai estar maior E a anuidade também vai estar um pouco maior, você assinando até o dia 16 de novembro, você vai ter esse desconto, porém, toda via 30 anos só dá para assinar o plano anual e fica equivalente a R$19,82 por mês Se você assinar o Disney Plus depois do dia 17 de novembro, a mensalidade aí você vai poder assinar mensalmente, ele vai ser R$27,90 e a anuidade R$279,90 Você assinando até o dia 16, descontão além de 15%, 15,5% que dá, né, aquele valorzinho bonitinho de R$19,00 Você acha que vale a pena? Você acha que, não, realmente vale a pena, eu vou assinar aqui e tudo mais porque, né, conhecendo ali, tudo, vai dar bom Será que vai dar bom? Netflix, o plano mais barato deles, a assinatura padrão ali, é R$21,90 com uma tela Disney Plus, você pode ter até quatro telas, o que é isso? Ou seja, você assina aqui, porém, eu vou dar meu usuário aqui para Catiuxa, para o Siqueira e para a Lu Ou seja, quatro pessoas vão utilizar uma conta ao mesmo tempo Então eu posso estar aqui assistindo o Rei Leão, a Cati vai estar assistindo o Bulan, a Eucicas vai estar assistindo o Hércules, a Lu vai estar assistindo o Tazan E aí vai ser aquela loucura, os quatro ao mesmo tempo vão poder usar tranquilamente Você pode até rachar, ô rapaz, eu vou assinar aqui, vamos rachar aqui, né, a continha e tudo A gente utiliza mesmo a conta compartilhada E se eles colocam quatro telas, é pensando nisso mesmo, tá? Talvez eles não pensem, né, que outras pessoas vão estar utilizando em outras casas e tudo Mas eles pensam na casa em si, você está morando na sua casa Aí você está assistindo no seu quarto, aí a sua mãe vai assistir na sala Aí seu pai vai assistir na cozinha E aí seu irmão vai assistir no outro quarto É isso, eles pensam quatro pessoas utilizando ao mesmo tempo Por esse valor Sem falar que todo o conteúdo da Disney é 4K Nem todo o conteúdo das outras, dos outros streams são 4K Você vai poder fazer download dos filmes, das séries e tudo Tem todos os recursos que a gente se acostumou a ver Por exemplo, em streams como o da Netflix, né Que tem essas possibilidades Mas o Disney Plus já está oferecendo isso aqui de cara A partir do dia 17, não, você vai ter acesso a todo o catálogo Pixar, Star Wars, Marvel Da própria Disney em si, as animações Os Livex, Aladdin, né A Bela e a Fera, o Rei Leão Tudo que você imaginar Vai estar no Disney Plus A partir do dia 17 de novembro Sem falar de séries novas, tá Mandalorian A gente já está acompanhando a segunda temporada Assim que sair nos Estados Unidos Vai sair também aqui no Brasil Então vai sair tudo legendado, dublado Filé demais Uh, that's a bingo A gente entrou no cenário de lançamentos mundiais da Disney Disney Plus chegando aqui Bomba Tudo que sair lá, no mundo inteiro, vai sair aqui também Algumas pessoas estão questionando Será que vale a pena assinar Porque a maioria do conteúdo da Disney São os catálogos, são filmes antigos e tudo Será que vale a pena? Aí vai de cada um, né Cada um vê o que é prioridade, assim Por exemplo, famílias que têm filhos, sobrinhos e tudo mais Mas o conteúdo da Disney sempre fez parte, né E se você acha que vai poder consumir animações e as séries da Disney em outros streamers Não vai rolar Só vai rolar no Disney Plus Já falei isso aqui em outras oportunidades Brother, todo o conteúdo da Disney só vai poder ser consumido no Disney Plus Não tem jeito Se você quiser ter acesso a tudo Você vai ter que pagar a sua mensalidade Ou, né, vai ter que dar seu jeitinho por aí, rapaz E a outra parada que rolou foi o pacote Globo Play Disney Plus Cara, que negócio fantástico Sabe o que é que é uma jogada de mestre da Globo? Por quê? A Globo não tem mais programação infantil, exatamente Não passa mais programação infantil na TV Então ela fazer uma parceria com a Disney É uma ideia de assim Olha, a gente faz nosso conteúdo ainda aqui no Globo Play e tudo mais Mas se você quiser atingir o público infantil, as crianças e tudo mais Nós temos um espaço aqui Vai pra Disney Plus Então é uma jogada de mestre Chega a ser Se assim, cara A pessoa que esteve lá na reunião da Globo assim, né Todo mundo na reunião O que é que vocês vão fazer no futuro aqui, não sei o que Aí o cara falou assim E se a gente fizer uma parceria com a Disney Plus Já que a gente não passa mais 10 anos Já que não tem mais TV Globinho Esse cara, mano Dá um aumento pra esse cara, rapaz Porque é uma jogada realmente de mestre A maior emissora de TV do país Que não passa programação infantil Não passa programação infantil na TV As crianças estão aí Elas querem consumir Faz uma parceria com a Disney Liga o conteúdo da Disney A Globo E aí as pessoas vão pensar assim É, Globo Play tem Mas a gente pode assistir no Disney Plus, né Os desenhos animados com as crianças Parabéns, mano Parabéns É isso, brother No site globoplay.com Barra Disney Plus Você já tem acesso a essa telinha Tá vendo essa telinha ali? Você tá vendo ali, ó R$43,90 por mês Você pagando R$43,90 por mês Você vai ter acesso Ao Globo Play E ao Disney Plus Se você pagar o anual Ele fica mais ou menos R$37,90 por mês Obviamente que você vai pagar Um preço cheio De uma vez Logo Mas você vai ter acesso Ao conteúdo por um ano Do Globo Play E Disney Plus Sim As empresas grandes Estão se juntando Porque a concorrência Tá braba, menino Porque Netflix Tá dominando tudo A Amazon tá vindo com tudo Com várias séries E vem seus anéis E vai vir um monte de filme Um monte de filme sendo lançado Aí a Apple tá querendo Comprar os filmes E aí O Apple TV E aí é briga É briga de cachorro grande aqui E aí eles tão Vendo assim Opa Eu não posso competir Com essa galera sozinha aqui Vou me juntar com outro aqui Né Aí eu ganho uma assinatura ali Isso Ganho um troqueão ali Isso E aí eu consigo competir Com esse mercado Mas O que é que a gente vai Transformar o mercado de streaming? Vai ser exatamente O mercado De TV por assinatura Que a gente tem Que é uma empresa E junta um monte de canais E aí vende um pacote Pra você Infelizmente A gente tá com tanto streaming No mercado Se você pegar Amazon Prime Video Você já tem lá Paramount MGM Tem outros streams Dentro da própria Amazon Você tem que pagar Um valor a mais Pra poder assistir esse conteúdo Não vai ser diferente Brota Não 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 imagine Que assim Vai ser todo Cada um por si Não Eles vão se juntar Porque a concorrência É braba Você não consegue Sozinho Competir com esses grandes Não Você tem que se juntar mesmo E aí a Globoplay Que inclusive O grupo Globo Vai investir 250 milhões de dólares Em 2021 No Globoplay Então Eles estão Estourando A boiada Eles querem assim Eles querem fazer Com que o brasileiro A gente vê a Faustão Falando pra Faustão Propagando Globoplay Toda hora Globoplay Baratinho Então valor de bolso Hoje já é um valor Mais salgado Porque você pode assistir TV No Globoplay Que é uma parada Que vai ser bombástica Nos streams mais populares Tipo Netflix Não 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 se surpreenda A gente assistir jogo de futebol Na Netflix Ver uma premiação Um Oscar ao vivo Numa Netflix Ou numa Amazon Prime Ou na própria Globoplay Cara Coisas ao vivo Talk shows Programas ao vivo E o programa de catálogo Vai ser tudo Nos streams Vai bombar demais Vai ser O negócio do futuro A gente está no presente Está acontecendo já Essas empresas estão se juntando E aí a gente Vai ter acesso Ao conteúdo O que é que você achou Dessa junção Globoplay Dizem Você vai assinar Será que vale a pena Você colocar no papel Assim Hum Calculando aqui Eu acho que vale a pena Porque esse valor aqui Vai né Casando aqui Ou no fim A gente vai pagar 200 reais De stream É Spotify É Netflix É Amazon É Apple TV Aí é Globoplay É Disney Plus Aí se juntar tudo aqui É dar Prestar valor Da tua prestatura A diferença é que você vai ter Controle sobre a hora Que você quer assistir O momento que você quer assistir Diferente da TV a cabo É muito difícil tirar a frente Que a Netflix está A Netflix está tipo o Bolt Sabe o Bolt O Bolt corredor E os outros estão lá atrás É isso É exatamente isso Ela está muito à frente Em uma velocidade absurda E elas tem que se juntar Para conseguir realmente Competir Será que vai dar certo Será que vai dar bom Não sei Eu não duvido nada Surgiu uma empresa Que vai dizer assim Olha Se você pagar Se você pagar R$100 Você tem acesso A Netflix Amazon GoPlay E Disney Plus Será que vai ser isso Mas é uma facada Disney Plus Chegando ao Brasil Estamos aqui preparados Para isso Vocês vão assinar Vocês não vão Você acha que está muito caro Porque o Disney Plus Oferece Ele está mais barato Que o Netflix O que você me diz disso Vale a pena Não vale a pena Coloca nos comentários Que quer saber a sua opinião Porque estamos aqui Nas vésperas dos lançamentos De Disney Plus Eu estou doido Para assistir Mandalora Vem já a hora aqui De chegar E eu puder assistir Igual com o planeta inteiro E poder comentar Lá no Twitter Inclusive segue a gente Lá no Twitter No Instagram Arroba Rapadura no Twitter E arroba Cinema com Rapadura No Instagram E aproveita para se inscrever Nós estamos aqui Porque tem novidades Vindo aí do Disney Plus Vou falar aqui em outro vídeo Você vai ficar ligado aí Para você ficar por dentro De tudo e tudo mais É isso Se gostou desse vídeo Joga aqui A gente se vê na próxima Tchau